Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a primeira análise aí fora do portfólio, a análise da Embraer, que era uma operação que eu estava curioso, depois desse início de ordens mais fortes ali para o IVE, para aqueles, vamos chamar de carro voador aqui, como se chama, táxi voador, como você quiser, a operação da Embraer é uma fabricante de aeronaves, a terceira maior de jatos comerciais do planeta, agora, desculpa, justamente com a iniciativa da IVE, o tal dos carros voadores, justamente o que estimulou a análise. A empresa vem se recuperando do pior da Covid, do pior que passou ali naquele momento de Covid, a gente vai ver isso aí no Dilligence, fica bem claro, o preço ativo já atingindo valores maiores que o pré-pandemia, como a gente pode ver na tela, fica fácil de ver aí que os níveis de preço já estouraram o que a gente tinha de mais alto ali no final de 2019, então a gente começa justamente pelo Dilligence dessa vez, porque eu acho que abre ali as informações que a gente precisa para fazer uma avaliação final da operação aqui. A gente vê o backlog em níveis mais altos que o pré-pandemia, e eu estou falando em comparação com o terceiro trimestre de 2019, onde a gente tinha 16,2 bi de dólares em backlog, aqui 16,8, se não me engano, retomada bem positiva. A entrega de aeronaves em níveis consideravelmente mais baixos, como a gente pode ver pelos números novamente do terceiro trimestre de 2019, isso por quê? Para ter um comparativo do que era pré-pandemia numa normalidade com agora, especialmente nessa parte mais operacional, apenas aí para dar uma ideia, definitivamente não é o ponto a ser feito aqui, a receita líquida também com alguma defasagem versus o pré-pandemia, como a gente consegue ver, mas novamente, nada que até aqui não seria uma grande questão, mas os pontos seguintes, acompanhado da consistência dos níveis operacionais, foi o que me fez efetivamente começar a formar uma opinião. Entrando na EBITDA, a gente vê o quê? Uma margem que eu considero pelo menos apertada, quando a gente olha ali 9 meses de 2021, a gente tem 8,9%, a gente tem algum nível de oscilação nessa margem, mas é mais do que natural, a operação ali vai ter uma consistência quando olhar os últimos 12 meses, não trimestre, trimestre, mas o que incomoda, na verdade, é a tendência de aperto, que vinha de bem antes da pandemia, como a gente pode ver na tela, o anual dos anos anteriores, especialmente tendo o pico ali, o pico da margem EBITDA mais alta em 13,3%. Para uma operação dessa complexidade, que lida com tecnologia, que lida com investimento em pesquisa de desenvolvimento forte, que lida com aeronave, eu acho baixa. A Minerva, por exemplo, que é uma operação de desmonte de gado, tem margens nesse nível aqui, que oscilam ali entre 8% e pouco, 12%, 13% às vezes. A lucratividade é uma operação consideravelmente mais simples, você pega o gado, desmonta o gado e vende os pedaços, não é a mesma coisa que fazer aeronave, ou que tem investimento ali em mecanismos de controle de aeronave, aeroespacial e por aí vai. A lucratividade dá continuidade a esse ponto colocado, até o momento a gente teria um prejuízo contratado no ano, de 86 milhões de reais, isso pode vir a mudar no final do ano, mas mesmo assim não é propriamente um ponto positivo. Mas novamente, o que me preocupa é a consistência, da incapacidade de geração de lucro, desde 2018 ela vem dando prejuízo. Então isso aí começa a me deixar um pouco tenso. Isso não seria problema nenhum se ela tivesse uma forte geração de caixa, mas como vocês devem imaginar, o fluxo de caixa aqui é negativo nos nove meses de 2021, isso até o momento por sazonalidade, geralmente tem um pico ali no quarto trimestre de geração de fluxo de caixa, então não é propriamente uma questão o fator aqui dos nove meses de 2021, mas o histórico não é dos mais promissores. A operação consegue gerar caixa ou caixa operacional, a legislação de caixa operacional, mas não o suficiente para manter o quê? Fortes níveis de investimento que são necessários para manter a relevância nesse setor. Então a IVE, a companhia deles ali do táxi voador, do carro voador, começa a parecer uma ave-maria aqui, um Hail Mary, do tipo assim, essa é a chance que a gente tem de de fato mudar ali o panorama da empresa e talvez conseguir ficar lucrativa daqui a um tempo, algo do gênero. Isso tudo, dificuldades de lucratividade, sangrando caixa com margem operacional apertada, vem em conjunto com uma alavancagem esticada, a gente tem nesse momento 6,2 vezes dívida líquida sobre EBIT, não é propriamente terminal, por quê? Porque a gente tem ali o EBIT vindo da pandemia, então tudo bem, sabe? A gente está compondo ali com o quarto trimestre de 2021, em 2020, desculpa, que pode vir a virar bem mais positivo o quarto trimestre de 2021, dado que a gente está saindo da pandemia. Mas vale lembrar, desculpa, vale lembrar que a gestão disse durante a teleconferência que está confiante em chegar a quatro vezes dívida líquida sobre EBIT em 2021, que ainda assim eu acho um delta esticado, e três vezes em 2022, e aí eu começo a ficar um delta cético, um pouquinho cético com a história toda de que vai reduzir tanto assim a alavancagem. Mas acho que o quarto trimestre de 2021 vai dar uma ideia boa de que nível eles conseguem chegar daqui para frente. Visivelmente, o operacional financeiro não é dos melhores, assim como a posição de estrutura de capital, quando eu falo ali alavancagem, incluindo ali a capacidade de geração de fluxo de caixa, isso daí é um setor ainda muito indefinido no que tange a previsibilidade, ainda não vejo ali a capacidade de determinar a estabilização desse setor, em qual patamar a gente vai ter o setor de aviação no pós-pandemia, especialmente ali com a redução mais agressiva de voos corporativos, que ainda estão ali muito questionáveis de que nível vai chegar, e com uma precificação já em níveis pré-pandemia, que é uma coisa também que ajuda a preocupar. Dado que você está pagando por algo, o custo-benefício disso tem que ser levado em consideração. A grande parte do sucesso aqui depende basicamente de dois fatores, o retorno a níveis mais favoráveis que o pré-pandemia, e por que eu digo mais favoráveis? Porque a gente já via um declínio da operação em 2018, 2019, uma piora considerável, então isso já é um ponto ali que é complicado, eu queria acreditar, e o sucesso estupendo, ou o sucesso estupendo, da IV, que é aquela operação do carro voador, táxi voador, possibilitando justamente um novo mix de produto que possa vir a cobrir, talvez ter margens melhores do que a questão da aviação comercial, com um possível, inclusive, novo modelo de negócio. Dada a precificação mais forte do ativo, eu acho uma posição muito arriscada para assumir com a alocação de capital nesse momento, então eu não tenho qualquer interesse nesse ativo agora, e aí a gente justamente vai acompanhar, mas a visão do operacional financeiro me deixou bem surpreso, não imaginava que a operação fosse assim, e de fato, algo que não me interessou, eu achei que eu fosse ficar muito mais interessado no modelo, no negócio como um todo, do que propriamente depois que a gente vê ali lucratividade baixa ou negativa em grande parte das vezes, margem, ebítida muito apertada, fluxo de caixa negativa, alavancagem alta, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com um belo detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, valeu galera!